Forçar a partida, atenção, largada para o grande prêmio Lineu de Paula Machado Tordilho Xingu Thunder, pulou com tempo de atraso, é o Chino, vai tomando a ponta Vai livrando um corpo lá por fora, tototocos de malucos Avança e tomou a segunda, deixou o Samentiem na terceira colocação Eles contornam a curva do campo do Flamengo, vão em direção a reta oposta E o número 3 é o Chino, manda no paro, ele tem dois corpos, tototocos de malucos É o segundo, lá por fora vai ganhando terreno um Granami, vem tentar sobre Samentiem A terceira colocação, vão dar a primeira para a segunda metade da reta oposta E o El Chino tem dois corpos de vantagem, tototocos de malucos em segundo Um Granami avança por fora, o terceiro ainda é o Samentiem, Corbucci em quarto Like Desire em quinto, lá por fora de Piend, começou a ganhar terreno Tomou a quinta colocação, e o El Chino manda no paro O tototocos de malucos partiu para cima dele, agora está a meio corpo do primeiro colocado Eles vão entrando pela grande curva, um Granami de golpe tomou a terceira colocação Ficou em quarto por dentro, o número 4 é o Samentiem De Piend tomou a quinta, Corbucci em sexta, em sétimo Like Desire Penúltimo, Shingo Thunder, em último vai o Bengala Vão para a segunda parte da grande curva e o El Chino segue ensinando o caminho Já apurado, tototocos de malucos em segundo, juntinho a cerca ganhando o terreno O Samentiem vem tentar a segunda colocação, um Granami em quarto, de Piend em quinto Final da grande curva, contorna a curva de chegada Entram pela reta final do grande prêmio, Lineu de Paulo Machado E lá por dentro, o Samentiem dominou, livrou cabeça e pescou-se ao Chino O segundo, aqui por fora, começa a ganhar terreno, competidor, Bengala, Like Desire E um Granami a quatrocentos do vencedor, o Samentiem livrou dois e três Aqui por fora, o Granami avança por fora, tomou a segunda, avança por fora Vem tentar a primeira, a duzentos do espelho, Samentiem tira três e quatro Um Granami tomou a segunda colocação, Like Desire e Bengala vão descontando aberto A cem do vencedor, o Samentiem vai levar o Lineu Aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final, Samentiem, D Piend Depois, Like Desire, Bengala, Tototocos de Malucos e os demais Vamos aguardar o placar